1, 2. Alá de branca, 1, 2. 8, 17. 6, 17, desculpa. 1, 2. 1, 2. 1, está de olho fechado. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Você, faixa branca, não perde a orientação não, tu vai levar uma na orelha aí hein! 1, 2. Todo mundo ligado. 1, 2. Isso. 1, 2. 1, 2.